Como está a menina? Está mais tranquila? Sim. De qualquer jeito, eu vou passar outro calmante. Pobrezinha. Ela deve estar tão mal. Ela tem sofrido desde pequena, quando perdeu a mãe. E depois com o problema da perna dela. Mas ela é muito boa. Não merece o que fizeram, não. Marta, tenha calma, por favor. Não deixe ela te ver assim. Você deve ficar muito forte para a Maribel, porque ela vai precisar muito. Não deixe ela.